O Ipatinga venceu o Clube Atlético Patrocinense por 2 a 1 na partida ainda válida pela segunda rodada da competição do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Tigre mantém viva a esperança de disputar o troféu em confidência e uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O primeiro tempo começou com o patrocinense mais presente no ataque e logo aos 8 minutos o time abriu o placar. Luanderson Santos errou no passe e Neto Costa aproveitou, fez o corte para dentro e bateu firme, de esquerda, no canto do goleiro Gabriel. Depois do lance, o time da casa passou a ficar mais tempo com a bola, mas sem aproveitamento. Aos 11 minutos, Márcio Júnior pegou embaixo da bola no rebote do goleiro Adilson e mandou no travessão da entrada da pequena área. No fim do primeiro tempo, em cobrança de escanteio, Adilson sai do gol, não acha nada e Grampola, sozinho, cabeceia no chão. Final do primeiro tempo, 1 a 0 para o patrocinense. No segundo tempo da partida, as duas equipes entraram com dificuldades em campo, com muitas faltas e cartões amarelos. O patrocinense, que estava em vantagem, cozinhava o jogo, mas o Ipatinga reagiu. Aos 18 minutos, Alain sobe sozinho de dentro da pequena área, cabeceia mal e manda para a linha de fundo. No apagar das luzes, aos 43 minutos, David passa por dois jogadores pela esquerda e cruza. A bola passa por Alain, mas foi Alisson que soltou uma bomba para o gol para empatar o jogo. E antes do apito final, Pedrinho toca de primeira na entrada da área. Alain deu de calcanhar para Luanderson, que bateu forte, direto para o ângulo de Adilson. A jogada, que marcou a virada do Ipatinga na partida e garantiu o time no módulo 1 do Campeonato Mineiro, levou a torcida ao delírio. O primeiro objetivo foi alcançado, que é permanência na Série A. Agora a gente vai buscar o próximo, que é a classificação. A gente não pensa em confidência, a gente pensa na semifinal. E vamos forte lá para buscar essa vitória e torcer por alguns resultados, que a gente depende agora. Mas é isso, vamos para cima e foco total. Com a vitória, o Ipatinga mantém acesa a chance de classificação para as semifinais. Mas para isso, é preciso vencer o Atletique neste sábado e contar com a derrota dos primeiros colocados na tabela. Nós temos um jogo com o Atletique e nós vamos buscar agora a Copa do Brasil e o Brasileiro de Série D. Vai ser uma decisão e nós vamos para cima do Atletique para buscar a classificação. Hoje, o mais importante é dizer que o Ipatinga está na primeira divisão mineira o ano que vem.